Mucuiu Mutumbá, cola fé e abençoa, oi pra você que é curioso, como sempre é muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Sim, eu sou o Tata Renan Dostan e no vídeo de hoje vamos fazer um Pai Renan Responde, mas de um jeito bem diferente. Com toda a sinceridade, tira o Pai aí que eu vou botar só Renan Responde, com toda a sinceridade do mundo, pode entrar algumas verdades na sua cara, na sua mente também, em nome de Deus. Todos esses questionamentos e perguntas e sei lá o que dá de nome pra isso, foram tirados de um grupo chamado Simpatias e Magias para Todos os Fins, alguma coisa assim. Lá no Facebook não vou dar o nome do grupo porque as pessoas existem lá, se você olhar depois a pergunta, você vai saber de quem eu tô falando. Por isso também não vou citar o nome de ninguém, tá ok? Me ensine algo para fazer um casal infeliz, eles têm que me pagar. Primeiramente, eu sei que é um nome, você tem que observar um pouco mais a sua vida, como é que tá a sua evolução como pessoa, o seu interior, o seu pessoal, como é que tá, para você primeiro passar a escrever direito. Isso mostra aí que você estudou até certo ponto e parou, né? Então eu acho que você deveria olhar muito mais para a sua vida, principalmente terminar os estudos, para quando você for questionar ou botar alguma coisa no grupo, você pelo menos escrever direito, assim as pessoas conseguem entender o que você tá querendo dizer. Segundamente, que o tempo que você perde querendo o mal de outra pessoa por vingança, você faz alguma coisa construtiva para a sua vida. Um curso, caçar um emprego, de repente, até a mesma achar um outro amor, e você tá aí preso numa vingança desnecessária. Muitas, mas muitas pessoas mesmo pedem para poder ensinar alguma coisa, para poder esquecer alguém, né? Eu vou falar assim, uma dose, uma dose, mas enche uma taça cheia, nem uma dose não, toma logo uma taça cheia de amor próprio. Porque quando você se amar e se sentir bem na sua companhia, você vai saber que todo o resto não importa. Principalmente qualquer homem que faz, que desilude aí, e você fica achando que tá sofrendo pela pessoa, quando na verdade você não está. Você sente falta do carinho e da atenção que a pessoa te estava, porque nem você tá aguentando a sua própria companhia, né? Então, uma dose de amor próprio aí pra você mesmo, quando você se sentir bem com você mesmo, você vai ver que a companhia de qualquer outra pessoa, não importa a sua, já te basta. Preciso de algo pra poder afastar uma pessoa do meu namorado, e o meu namorado ver quem essa pessoa é de verdade. De repente, você tá aí, isso deve ser um amigo, né? Porque se fosse mulher, você com certeza estaria pedindo um afastamento rival ou separação, né? Com certeza isso deve ser um amigo, ou alguma coisa você tem com esse amigo dele, né? Algum podre, você de repente não queira que seu namorado tenha um contato com esse amigo dele, pra poder não descobrir alguma furada sua, pode ter certeza disso. Eu tenho certeza que isso tá acontecendo. Porque o tempo que você perde querendo afastar as pessoas do seu namorado, arrumando briga onde não tem, né? Aí, daqui a pouco você tá separado, falando que as pessoas que separaram você do seu namorado, inclusive esse amigo, mas na verdade é você mesmo que tá separado, arrumando picunha onde não tem, né? Você tem os seus amigos, ele tem os deles, isso aconteceu bem antes de vocês dois estarem juntos, e se você não gosta da pessoa, só você não está perto quando ela estiver presente no mesmo ambiente. Se tiver, você ignora, finge que não existe, eu sei fazer isso como ninguém. Por favor, meu namorado terminou comigo, não quero terminar com ele. Eu ainda amo ele, preciso de algo urgente para aprender. É pesado, né? Quando a gente quer aprender com uma pessoa, a pessoa não quer mais estar com a gente. Uma coisa eu aprendi na vida, que quando é pra ser nosso, volta, né? Se a pessoa é pra poder ficar com você, foi uma briga ou qualquer aí que aconteceu, se ela gosta mesmo de você e é pra estar no seu caminho, ela vai voltar, não precisa você fazer nada. Se desesperar e não aceitar a separação, é pior, né? Porque com certeza se vocês chegaram a se separar é porque alguma coisa não estava boa, né? Porque ninguém chega do nada e separa com a outra sem ter um motivo. Então, pensa aí direitinho o que foi que você causou pra poder haver a separação antes de você dar de doida aí e querer fazer um monte de coisa e acabar levando o golpe da internet porque é o que mais tem quando está em desespero desse jeito. Estou desacreditada. Toda vez que peço ajuda, me falam logo de dinheiro. Provavelmente você não deva ser da religião, jamais, jamais, com esse tipo de pensamento. Eu queria que você me dissesse aqui no comentário, você que tem esse tipo de pensamento, quanto que é uma caixa de vela. Se você compra uma caixa de vela, se você acende o seu santo, você acende sequer o seu anjo da guarda. Não, eu tenho certeza que não. Porque só uma vela de sete dias pra você que não é da religião e manter o seu anjo da guarda aceso, é cara, imagine quem trabalha com a espiritualidade e acender um monte de santo pra poder estar firme, pra poder estar com a energia em dia, pra poder fazer o seu trabalho da cerca, imagine a quantidade de vela. Isso falando só de vela, porque tudo que é feito dentro da religião é ter um gasto. Ninguém vai fazer um trabalho pra poder te ajudar de abertura de caminho sem comprar o milho, sem comprar a folha de louro, sem comprar a farinha pra poder fazer as bolas de acaçá, as moedas, os busos, tudo isso é um gasto. Então se fala de dinheiro, sim, quando se pede um trabalho ou algum tipo de ajuda, por que gasta-se dinheiro dentro da religião. Religião de macumba, de matriz africana, canomblé, umbanda, religião de rico, você tem que ter dinheiro pra poder estar dentro. Se você não quer, caça uma igreja, bota o joelho no chão, ore a Deus, que o que você quiser, tendo fé, vai acontecer também. Bom, o vídeo foi esse, espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou desse formato de vídeo, é só me falar que eu acho, é fácil achar mais questionamentos toscos como esses pra me responder aqui sinceramente, tirando o pai, só Renan Sincero, tá bom? Em outros vídeos de Pai Renan Responde, eu trago Pai Renan Responde, porque aí a gente traz questionamentos dentro da religião pra poder ensinar e passar algum tipo de conhecimento também, tá bom? Segue nas redes sociais, abaixo também tem WhatsApp, caso você quiser uma consulta por enquanto, ou conversar comigo. Era só isso mesmo. Cuiu Mutumbaba, com a fé abençoa, a gente se vê depois. Tchau. Tchau. Tchau.